Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Yarky para o canal. E aí pessoal, está dando aqui uma passeada com o nosso crocodilo Dendy, um golfinho aqui, será que eu consigo matar? E dá meu oxigênio, né? A gente está quase morrendo. Oi, é o golfinho da carne normal, né? 300 carnes, está 3x, né pessoal? Estamos no evento ainda. Deixa eu só subir aqui que... Oxigêniozinho do meu sobrevento já estava indo embora ali. Tutuba ali, beleza, mas a gente consegue lidar com ele? Acho que sim, né? O crocodilo aqui está top. Está monstro, né? Você tem que cuidar o oxigênio do meu boneco. Só isso. Está acabando, né? Sobe. Só isso tem que cuidar. Beleza, já recuperou, né? O barão está vindo? Agora eu comecei a matar, vou terminar de matar ele aqui. Para depois a gente seguir para o nosso videozinho, né pessoal? Pelo título aí vocês viram o que a gente vai estar indo fazer, né? Vou estar aí tomando um Ecos, pessoal. Está aproveitando aí 3x, como falando, né? A gente vai aproveitar e domar os dinos aí que são doma passiva. Vixe, está sangrando legal já. Mas eu já tenho que recuperar o oxigênio de novo. Não é do crocodilo, né pessoal? Não é do nosso crocodilo, Dend, é do nosso sobrevivente. A gente pode estar usando equipamento, né? Para não ter esse problema. Beleza, carne de peixe que eu precisava. Consegui ali agora. Vamos voltar lá na base. Queria pegar carne de peixe e depois forçar ali para deixar guardado ali para as rações, né pessoal? Até estava fazendo mais ração simples ali agora. Eu tenho, né? Mas estava fazendo mais um pouco. É só chegar aqui na nossa base. Está ficando legal aqui nossa sobrevivência já. Estamos com uns dinos aí que a gente consegue matar legal isso aqui mesmo, né? 3.500 de vida, 545 de dano, né? De combate. O bicho está um monstrão. Nem vi que nível que era o... O megalodon ali que a gente matou, né? Nem vi isso. Tudo aí vamos domar. Megalodon para nós também. Só fechar esse portão aqui. Nosso último vídeo, né pessoal? Domamos ali o macaquinho. Certo que eu queria ter achado outro e tal e não consegui, né? Beleza. Estou gravando esse vídeo aí e não saiu o outro vídeo ainda, né? Gravando praticamente na sequência aí tentando preparar conteúdo para vocês, tá pessoal? Então, se eu perguntar uma coisa no vídeo e não estiver colocando no outro, tá? É porque não saiu o vídeo ainda. Que nem agora, né? Vou perguntar que nome que a gente dá aí para o nosso Mesoptecos, né pessoal? Uma maneira de a gente interagir, né? Que nomezinho aí que a gente dá para o Mesoptecos. A gente vai domar o Ecos por quê, né pessoal? O Ecos, ele serve como um Mortar, tá? E aí, tipo, ele não tem esses espaços libertados. Claro que o Mortar agora tem muito mais espaço. Antigamente era menor. Só que o Ecos aí é o peso dele, né? O que ele carrega e a gente consegue estar fazendo essas coisas aqui dentro dele. Narcótico, fósforo, apólvora, né? A gente consegue fazer tudo ali diretamente nele, né? A gente precisa da ração simples. Tá, deixa eu até vir aqui. Para a gente estar vendo aqui. Beleza, ó. Deixei fazendo aqui, ó. Oito rações aqui, ó. Eu tinha ali, né? Isso aí dá para a gente domar e sobra. Tá? A gente vai lá na planície lá que tem os cavalos. A gente vai até lá aí para a gente estar... Pegando, né? Deixa eu só ver aqui. Só dar esse confere aqui numa coisa. Eu acho que o que eu tenho aí já dá. Tá? Mas deixa eu só conferir, né? É, a princípio uns 150 são quatro rações. Certo? Uns 150 são quatro rações ali. O princípio tem para dois. Servidor travado, né? Para variar. Beleza. Ó, aqui a gente vai pegar isso aqui. Isso aqui. Eu quero levar os dois, tá? Vou levar os dois. Eu não tenho ração simples pronta? Tem. Vou levar junto. Se por acaso eu vier algum mesoptecos, aí a gente já usa aí para estar domando, né? E eu vou ir de piteiro, né, pessoal? É mais rápido. Certo? Eu estou com bem mais estamina nele. Deixa eu até dar ali mais aqui. Ah, deixa eu guardar ali aquelas coisas que eu esqueci de guardar aqui. A cenoura. A carne de peixe, né? Deixa eu guardar isso aqui. Vou tentar ir sem corte o vídeo hoje, pessoal. Ver se a gente consegue ir sem corte aí o vídeo. Beleza, beleza. Esse aqui eu tinha para guardar. Era, né? Vou largar essas pedras aqui que eu não preciso para não ir pesando sem necessidade. E vamos lá, né? Pega o nosso Teranodonte e vamos embora. Um dropezinho verde ali com o circulozinho amarelo na volta, né? Vamos lá, a gente tem que ir agora lá na planície. Se o jogo não travar muito, a gente chega rapidinho lá. Tem que recuperar a estamina aí umas duas, três vezes no caminho. Tem, né? Mas a gente chega lá. É nessa reta aqui, ó. Só seguir reto, né? Mapinha, né, pessoal? Aperta o Select e depois aperta aqui o RB. Tá, para mudar a visão e conseguir olhar o mapinha aqui voando, ó. Tranquilinho, né? E consegue continuar voando ali enquanto está olhando o mapa sem problema nenhum. Por aqui assim a gente acharia cavalos também, o Ecos, né? Só que lá a planície é mais aberta. Acho que é melhor ali para a gente estar domando. Além, quando eu fui domar lá o Mesoptex, tinha dois gigantos lá, né? Dois gigantossauros nível 20. Mas vamos lá, vamos ver lá. Se a gente consegue estar domando tranquilo. Achar, né? Um nível alto. Não precisa ser colorido, nada, né? Eu sei que a gente está no evento ainda, mas... Só sendo nível alto já está bom, pelo menos. Eu nem vou passar ali, ó. Tem um... O Teiro não carrega muito peso, né? Então talvez eu não consiga carregar. Se eu for ali pegar o que tiver ali, vai que seja a Sela, né? As coisas, se ela pesa então, a gente não ia conseguir estar levando. Já pedindo, né pessoal? Deixe seu like, deixe comentário. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, né pessoal? Muito importante isso, né? Vocês estarem se inscrevendo no canal para ajudar no crescimento. E assim a gente continuar aí trazendo os vídeos, né? Quem curte está olhando, né? Sei que tem o pessoal que gosta de estar olhando, né? Sei que o pessoal que só passa pelo canal aí. Não deixa um like, não se inscreve, não comenta, né? Dá um trabalhinho, a gente está fazendo os vídeos, né? Então não custa nada o pessoal estar... Está ajudando com o like, com o comentário. Isso ajuda bastante aí na divulgação, né? Do vídeo, o YouTube está entregando aí para mais pessoas. Beleza, sei que eu poderia dar um corte e a gente aparecer lá. Tá, mas eu quero ir assim que aí vocês dão uma olhada no mapa, né? Vamos ver como é que é o mapa também. Eu estou sempre fazendo isso aí que aí vocês estão podendo enxergar aí como é que é o mapa. Beleza, vamos lá. Estamina cheiona ainda, não é aquela coisa que eu falei. Eu tenho que parar umas duas, três vezes para recuperar. E agora paramos uma só. Dando umas travadinhas de leve, pelo menos, né? Só não, está dando aquelas travadonas. Aí eu não estou indo procurando meus optecos, né pessoal? É aquela coisa, se por acaso eu ver um... Certo, a gente para. Onde tem besouro? O que eu falei que tinha besouro por cima dessas montanhas, né? Onde tem um besouro ali, ó. Mas quando eu procurei para domar o besouro, a gente não encontrou. Tive que ir até o deserto, né? Tive que ir até o deserto para isso, para a gente estar domando o besouro lá no deserto. Claro que você encontra mais fácil lá, né? Ó, tem alguém levantando base por aqui. O cara está fazendo cercamento aqui primeiro, ó. Gente, eu acho que o cara vai montar uma base aqui nessa área. É o que está me parecendo. Tem alguma coisa construída por aqui já? Não estou vendo, né? Nada construído, ó. Mas o cara está fechando por aqui, ó. Isso me diz que o cara vai construir por aqui. Beleza? A planície que a gente quer ir lá, né? Lá na frente já está dando para ver ali, ó. Onde a gente quer estar chegando. Vamos para a saura ali embaixo. Para a saura tech. Para a saura do evento. Vídeozinho aqui eu estou gravando dia 21, né, pessoal? O evento acaba dia 24, né? Quem aproveitou, aproveitou, né? Tem mais esses diazinhos aí para correr. E conseguir estar aproveitando o 3x. Pois aí para frente só os eventos aí 2x de final de semana. Eu não sei aí quando é que vai ter outro evento aí que fique mais do que 2x, né? E lembrando que não é todo final de semana que eles têm colocado o evento aí, o Evo, né? Que eles colocam final de semana. Vamos lá. Ali é sempre cheio de Ecos. Tomara que eu chegue ali agora e a gente encontre fácil, né? Eu vou ver. Vou tentar achar do nível e colorido. Vamos dar uma procurada. Mas se a gente achar só nível alto e não achar colorido, a gente só doma nível alto. Ali o Urso também, né? Para estar domando. Eu não tenho as rações ainda para a gente estar domando o Urso. Beleza. Chegando aqui. Agora vamos à procura aí do Ecos. E tentar não errar na hora da doma, né? Porque a gente pode acabar errando. Na hora da doma aí. A doma, no princípio, é fácil. Mas o momento tem que cuidar. Ainda mais o servidor dando umas travadas também. Atrapalha, né? Então a gente tem que prestar atenção aí. Conseguir. Para conseguir domar. Quando a gente encontrar um aí eu falo aí como é que. Que é mais ou menos a doma, né? Para quem sabe, beleza. Mas quem não sabe. A gente já dá aquele toque. Meio wing. Tem que recuperar a estamina aqui agora em seguida. Deixa eu só vir um pouco mais para frente. Para a gente ver se a gente vê algum cavalinho. Quando a gente for domar, a gente guarda o piteiro, né pessoal? No criopode aí também. Por isso que eu trouxe aí, né? Mais do que um até. Deixa eu ver ele ali, ó. Uma, duas, três, quatro ovelhas ali. Cinco. E vi um cavalo lá também. Lá na frente lá. Nível cinquenta. E ovelha aos montes, né? Olha aí. Ovelha é o que não... Não falta aqui. Acho que vai anoitecer. Mas aqui, né? Estamos de boa, né? Se anoitecer. Olha ali, já tem mais. Dois aqui. Nível noventa e cinco. E aquele outro. Vou conseguir ver agora. Ele foi para trás das árvores, né? Nível cem. Lá na frente tem outro. Quinze. Caraca. Aquela coisa, né? T tem. Agora você tem que ver se a gente acha um nível... Bom, né? Quero cento e trinta para cima. É o que eu gostaria de pegar. Um cento e trinta para cima, né? Vamos lá dar mais uma... Uma procurada. Deve ter mais aqui pela frente. Por aqui, assim, talvez a gente encontre mais algum. Deixa eu dar uma olhada. É anoitecer, ó. Não é como aqui é uma planície, né, pessoal? Ficamos de boa aí para estar... Estar enxergando, né? Ó, tem rex por ali. Aquilo lá, vejam. Um trike. Vamos lá. Vamos procurar aqui mais um pouco. Tomara que eu encontre. O maior foi aquele nível... Cem. Ninguém merece, né? A gente vem aqui e é cheio. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Falou que quer domar o... O dino ali, né? O que for, praticamente parece que some tudo. Parece que pega e some. Os bichos a gente não encontra. Dá mais uma recuperada de estamina. A gente vai olhar ali por cima, né? Meio wing ali também. Várias ali aparecendo agora. A gente vai dar uma olhada ali assim por cima ali também, né? Porque é tudo planície essa área aqui agora que a gente vai dar uma... Uma olhada, né? Só recuperar a estamina para a gente poder... Poder ir ali de boa agora. Beleza, boa. Ali uns alossauro. É, aqui eu não quero nem que apareça aqui agora. Que eu dou mais junto desses alossauros aí, não. Não seria bom, né? É outro lá? Nível 20. É, mas aqui já encontrei mais um. Então deixa eu dar uma olhada por aqui e ver se aqui assim não tem mais. Ah, se tem um... Se tem um, pode ser que tenha mais por aqui assim. Aqui nada. Travadinha aí no servidor. Pelo menos está de boa, né? Não está travando demais. E com isso aí talvez a doma não seja tão ruim da gente estar fazendo. Porque antes de pensar na doma tem que encontrar o bicho que a gente quer domar, né? Se não encontrar não adianta de nada. Ali no Red Hood tem também, né pessoal? Pô, mas no Red Hood não era. O negócio era por aqui. Vamos lá. Olha ali o cavalinho aí. O do evento. Ah, vamos lá. Tem sorte também, né? 55. Pô, aquele nível 100 foi o maior até agora que a gente encontrou. Nível 100 lá foi o maiorzinho, né? Ovelha, ovelha é mata. Ovelha tem pra tudo que é lado. Ovelha não é o problema. Acá tem algum? Não. Beleza. Vou olhar aqui por cima aqui agora. Deixa eu só... Pousar aqui novamente e recuperar a estamina de novo. Qualquer coisa, qualquer coisa eu pego aquele nível 100, né pessoal? É o jeito. Qualquer coisa a gente pega ele. Melhor do que nada, né? Mas vamos lá. Deixa eu buscar mais um pouco. Vai que eu encontro aqui um nível 150. É, aí sim. Olha, ele tem outro. Ah, tem uns dois aqui agora. Nível 20. 135, ó. Beleza. Acho que achamos que a gente vai domar, né? Ele não tem code do evento, nada. Então por isso eu vou dar só uma voadinha um pouquinho mais pra frente. Ver se a gente vê mais algum por aqui. Eu já vi que tem outro ali embaixo, tá? Só tô dando uma olhada na volta primeiro. Eu já vi que tem outro ali assim, ó. Vamos olhar o nível dele, vá que seja maior. Não, é 50. Aqui tem mais. 55. Olha a cor dele, né? Foi isso aí que eu queria. Há vários ali agora. Achei o foco, eu acho. 45, 55, 145. Beleza. 60. Bom, mas nenhum colorido, né? Amachamos o cantinho aqui agora. Cheio deles. Aqui era 4 que eu tinha visto, os 4 estão ali, né? Deixa eu dar só uma voada mais aqui pra frente. O cara achou o nível já, né? Mas agora tá procurando colorido já. Beleza. Mas eu vou pegar e vou naquele 145 ali agora mesmo. É o jeito. Vamos nele. Vamos lá. Só pousar aqui agora. Vamos guardar o copteiro, né? Por que que ele tá cheio aqui de quê? Ah, carne podre, né? Não deixa carne podre, tamo nem aí. O 145 é aquele escuro, né? 145. Você não guardou por quê? Deixa eu só ver aqui e conferir, né? Tem as 4 rações iguais também, né? Uns 10 minutos pra domar. Vamos, fio. Guarda. Ah, tá louco. Guarda aí logo pra gente poder ir ali. Pela coisa, né, pessoal? Você tem que botar a comida aqui no último espaço ali, certo? Aí você vai dar a primeira vez e montar no cavalinho ali, né? No Ecos. Só que ele, no que você montar, ele vai tentar te derrubar e você tem que apertar Y. E aí assim vai ser a doma, né? Ele tenta te derrubar e aí você no Y dá a comida. E aquele que foi lá pra cima, é ele mesmo. É um Ecos macho, né? Beleza, vamos lá. Tem que ir acertando, né? Não pode... Meter. E não pode chegar perto dele. E ele perceber a gente. A gente tem que chegar. Não. Olha a travada aí que deu no servidor agora. Só pra me atrapalhar, né? Ainda bem que a gente voltou pra trás, olha aí. O que aconteceu ali agora, eu não sei, né? Mas... Eu cheguei perto para montar, mas eu tava perto. Ah, agora que ele tá agitado agora... Esquece, né? Enquanto ele não... Não diminuir aí, esquecer a gente. A gente não consegue. Ó, que besteira que eu fiz ali agora. Eu não consegui montar, né? Beleza, deixa eu só ver onde ele é. Se ele parou, se a gente vai atrás do outro. É isso aí, né, pessoal? Eu disse, vamos tentar ver. Tem que cuidar pra não fazer besteira. Ele tá fugindo ainda? A princípio parou, né? Ó, consegui dar-lhe a ração. Beleza. Agora tem que ir cuidando, né? Aí ele vai rodando, andando sozinho, ó. Consegui, tem que chegar pelo ladinho pra conseguir montar, né? Vai conseguir pegar o mesmo. Eficácia 100% ainda, não perdi eficácia. Você tem que cuidar quando ele tentar de me derrubar, tem que dar-lhe a ração de novo. 46% já. Não, vai pra longe do Diplodoco. Vamos lá, vamos tentar... Tomar ele aqui agora. Só tem que ficar de olho. Não pode perder o foco. É uma doma que tem que ficar assim, né? Ligado, ó. Tentou derrubar. Y, 66%. A princípio, eu acho que vai mais umas duas ações, né? A gente deu três já. Fala ali quatro, mas não é quatro, né? Dá mais. Ó, foi mais uma. Beleza. A próxima a gente já doma já, ó. O Ecos, né? Ele é pretão, azulado, né? Ele tem um pouco de cor do evento, sim. Isso aí não é normal não a cor dele, não. Beleza. Em seguida, ele já deve comer novamente. Vamos lá. Bora. Tem que voltar na base e fazer a cela pra ele, né? Vai demorar tanto pra comer a última vez aí agora? Ficou trancado ali agora. Bom, filhão. Beleza, olha aí, ó. Tomamos um eco, né? O Ecos, 145. A gente consegue montar nele sem cela, né? Mas pra tá craftando as coisas dentro dele, a gente precisa da cela, né, pessoal? Ó, ele é rápido, né? Só o bicho tá com fome, né? Pegar ele aqui umas frutinhas aí, ó. A gente consegue pegar a frutinha. E no coice, né, pessoal? A gente consegue tá derrubando o bicho. Claro que a eficácia não é boa, sim, né? Mas a gente, dando coice assim, a gente dá torpor, né? Pra tá derrubando, ó. Algum bicho, né? Agora eu acho que eu vou dar um corte, pessoal. Volto lá na base, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. Pra fazer a cela pra ele, né? E aí, pessoal? Tô quase chegando aqui na base, tá? Pra gente fazer a cela ali do nosso Ecos, né? Tá mostrando ali pra vocês ali, né? Fazer um pouco de narcótico nele. Ó, acho que o... O cara tá online ali agora. Eu vi o grifo dele sair voando ali, ó. Me dando aquela travada aqui que tá carregando. Tanto a minha base como a dele, né? Ó, ele botou o berremute aqui pra cima e tal. Esse cara vai me atrapalhar de... Construir aqui totalmente, né? Eu não me... Preparei, não espalhei pilar, nada disso. Esse cara vai acabar me atrapalhando. Ah, mas... Fazer o quê, né? Não dá nada. A gente vai se virando com o que der pra se virar aqui. Se a gente achar aqui no futuro... Não quero isso, né? Dá de local de novo? Não, né? Só que se acontecer isso... Vou ter que pegar e vou... Me encher de pilar também. Aí eu quero ver alguém me... Me atrapalhar. Certo, beleza. Pousei aqui. Show de bola. Deixa eu só ver aqui agora. Tem alguns ovos aqui, né? Deixa eu catar esses... Os ovos aqui. Não que eu quero, né? Não que eu preciso. Mas tinha uns ovinhos ali. Largar aí o ex. É na mesa de... Ferreiro mesmo que faz, tá, pessoal? Joguei e tá travado o servidor. Por isso que não saiu nada. Tô tentando comer ali carne, ó. Nada, né? Fora o servidor. Olha lá. Pouco travado, né? Beleza. Vamos ver se vai cair ou se vai... Pode travar? Beleza. Demorou, mas foi. Opa! O que eu precisava aqui, ó. Aí sim. Eu precisava de só mais um desse aí, ó. Regular. Show de bola. Agora eu tenho... Quantidade aí que eu precisava pro Gigantoptecos, tá, pessoal? Talvez, provavelmente, na sequência é o que nós vamos ter, né? Vamos atrás aí do nosso Gigantoptecos. Esse sim eu vou escolher colorido e com nível, tá? Esse eu vou escolher aí pra gente pegar colorido e com nível. As duas coisas. Beleza. Deixa eu fazer a cela ali na mesa de ferreiro. Deixa eu ver se tem as coisas ali pra gente tá fazendo. Só comer aqui e beber água. Acafome ali com a sede bem... Bem baixa, né? Sela. O que que falta? Sela do Ecos, isso? Isso. Coro. Tá, coro tem aqui. O que mais que faltou? Vou precisar de pedra e fibra, tá? Fibra tem. Vou precisar de pedra pra fazer a cela do Ecos. Sério isso? Isso é boa, né? Precisa de pedra pra fazer a cela. É 80 só ali pelo que eu vi, né? Pegar a senha aqui. Lá em cima ali tá queimando ali nossa... Lareira, né, pessoal? É queimando madeira pra fazer carvão. E assim a gente tá conseguindo fazer... É... Pólvora, né? A gente fazer pólvora. Beleza. Fica pronta aí logo. Ficou? Achou. Pegar a cela. A gente tem aqui carne podre. Até dentro dos bichos aqui mesmo, né? Tem carne podre aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem aqui dentro do... Nosso crocodilo dandy. Outro crocodilo dandy, né? Aqui, ó. Tem carne podre aqui. Depois eu vou pegar essas carnes de peixe aí e botar... Essa carne podre não é um problema pra nós, né, agora. Deixa eu vir aqui agora. Eu tinha dado uma volta com o Trike também. Pra pegar comida ali pra botar no coxa, né? Deixa eu pegar aqui as... Snarko Belly. Beleza. Por isso meus bichos aqui tem que tá arrumando eles. Tá uma bagunça só. Virado uma bagunça aqui. Beleza. Travou de novo... O servidor aí pra variar, né? Vamos lá. Beleza. Destravou. Achou. É só botar a cela? Sem a cela ali não tem opção nenhuma, né? Colocando a cela que aparece, né? Opção das coisas ali pra gente tá fazendo. Aqui, aqui. Aqui, né? Consumíveis. É só colocar a fazer, ó. Aí só ficar fazendo, né? Dá pra botar o peso dele aí, o pá mais no peso. Pra caber mais coisas, né? Deixa eu ver aqui o que é que o peso sobe cada um que a gente coloca. Sobe muito pouco, né? Mas dá pra subir um pouquinho mais aí. Subir até uns mil. Pelo menos, né? E aí tá nosso Echo, né, pessoal? É rápido pra gente tá andando. Se quiser andar com ele pelo mapa, né, ó. É rápido pra tá se locovo movendo. É muito bom, né? Nem preciso upar estamina, nem velocidade nele, ó. Acho que o negócio é upar só peso mesmo, tá carregando mais coisas. E ele pra andar pelo mapa fica top, né? Não sei até quanto que eu consigo levar de peso. Até vou tá vendo isso aí. Eu vou upar esse bicho aqui só em peso pra ver até quanto que a gente consegue tá botando em peso. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooouuuui!